Com a perseguição escancarada do Estado brasileiro ao ex-presidente Lula, fica cada vez mais visível o isolamento do Brasil no cenário mundial. Na madrugada do último sábado, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu negar o registro ao ex-presidente Lula, que muito provavelmente venceria a eleição presidencial deste ano. Com isso, a justiça contraria uma determinação da ONU. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, mostra o custo de decisões como essa para o país. É claro que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, proibindo a participação de Lula nas próximas eleições, teve uma repercussão imediata na mídia internacional. Ressaltando, inclusive, que isso contraria a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU e que ainda cabe ao ex-presidente o recurso à Suprema Corte brasileira. Há alguns aspectos nessa decisão que devem ser ressaltados por não poderem ser esquecidos. O primeiro é que ela aumenta o isolamento político do governo brasileiro no plano internacional. Também aumenta a sensação de desmoralização do sistema judiciário brasileiro. E outros aspectos também são reforçados. Por exemplo, a visita de Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, praticamente em nome da social-democracia alemã e europeia, demonstra esse crescente isolamento político do governo brasileiro e dos golpistas de 2016. Também deve-se ressaltar que essa decisão do TSE deve reforçar o caso de Lula junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Já no passado, esse Alto Comissariado rejeitou o pedido do governo brasileiro para que não considerasse o caso de Lula e é possível, dependendo do seu julgamento, infração dos seus direitos humanos. E isso deve, portanto, ocorrer e naturalmente isso deve aumentar agora nessa situação a percepção de Lula como o prisioneiro político número um, praticamente, da América Latina. Um outro aspecto ainda mais distante é que essa percepção de Lula como prisioneiro político reforça também a sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz. É claro que é impossível prever os resultados, com certeza, destas decisões. Mas que a figura de Lula sai politicamente fortalecida dessa decisão e aqueles que querem barrar a sua candidatura saem enfraquecidos internacionalmente, essa percepção é evidente por si mesma. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.